O Corinthians veio pro aperto Primeira pressão ali do Luka, ganha essa bola, veio por dentro da Nil Felipe Alves chega, faz a defesa É aquele detalhe, o time do Aldax toca de pé em pé, não dá estourão O Corinthians, evidentemente, o contrariador como o Tix Tudou tudo isso O Pé direito bateu essa bola rasteira, veio um toque de cabeça A bola vai embora na bola do Elias Rodriguinho mete essa bola longa, vai pra Romero Romero chega na área, aproxima dele a marcação do Bruno Romero ganhou de pé, oito Defesa de Felipe Alves No banco, o Corinthians tem alguns dos reforços que chegaram nessa temporada Tá ali o Williams, que é volante, o Marloni, que joga aberto pela esquerda O Guilherme, camisa 10 Tem também o Wilson, que é zagueiro Troca na bola aqui à frente O Tietê, lançamento por dentro Saiu o Cássio O Atro disse que o Cássio não tocou no Bruno Paulo E vai dar amarelo para o Bruno Vai dar amarelo para o Bruno Paulo O Cássio tá dizendo, eu não toquei, eu não toquei Vamos tirar dúvida Aí o Wendel Rodriguinho, no espaço O golão para o Wendel Tá de frente O Wendel chega de pé esquerdo, bateu para o gol Gol, gol do Corinthians O Wendel, número 6 Jogada perfeita do Rodriguinho Mete essa bola no vazio Para o Wendel, livre de marcação Por todos os ângulos para você curtir Bolão do Rodriguinho Chegada perfeita do Wendel Por todos os ângulos para você curtir O Wendel Encosta para o jogador Bruno Henrique Faz a bola longa para o Romero O Romero já abre a bola para a direita Já partiu o Fagner Vem o Corinthians pela direita Cruzamento por dentro Por Luka O Corinthians chega de pé em pé Jogada perfeita Disparou ali o Luka Bola do Fagner para ele Chegou a raspar no travessão Faz ali a proteção Joga essa bola curta Trabalha com o camisa 10 O lançamento do Rodrigu por dentro Vem o sludge do Mike Cachou A bola do Rodrigu Andrade O Mike Dominou bonito para cima do Iago E ali William Você que foi um dos grandes zagueiros Já está autorizado Rodrigu com o pé direito Bateu por baixo Cachou tira Tem a sobra Tem um chute A bola vai embora Olha a cobrança do Rodrigu Por baixo da barreira Bola ia para fora O Cássio não tem retrovisor Ficou na dúvida Aí na sequência O Ítalo isolou É um erro do Cássio Um erro porque por muito pouco Ele não ajeita a bola André Cássio A pressão do Elias Rouba essa bola do Corinthians Rodriguinho Está de frente Pé direito Uma bomba Felipe Alves faz defesa Rodriguinho Põe essa bola por dentro Elias Defensaça no Felipe Chega bem O time do Corinthians 35 minutos Você vê de novo ali A bola Do Rodriguinho A chegada do Elias Estava adiantado o Felipe Mas foi bem demais Na defesa Que coisa é Que coisa é Que coisa é